A carga foi localizada por policiais militares após uma denúncia informando que os cigarros estariam em um galpão na área rural de Realeza. Foram encontradas, escondidas no lugar, 13.700 pacotes de cigarros de origem estrangeira. Eles foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal do Brasil em Santo Antônio do Sudoeste. Estima-se um prejuízo de 412 mil reais ao crime organizado somente com essa apreensão. Ninguém foi preso.